Ele conta a história de um massacre, aí a gente tem que falar da memória do medo. Brasil é um país calcado no medo, Juca, isso a gente tem que falar, sabe? A gente tem que falar do medo. Por exemplo, uma das histórias que ele conta é a história de um massacre que aconteceu pelos grileiros. Ele diz assim, era terra devoluta, mas a terra foi ocupada. Interior do Maranhão, anos bolinha. Sacro passado, anos bolinha. O que que acontece? Vinha os jagunços e com os fazendeiros quando a terra passou a ter um valor. E ele narra um massacre de uma família inteira de jogar a criança contra a parede da casa. Da avó assassinada com um facão cravado no piso da palhoça, porque era aquelas casas de barro. São relatos que a gente ouve, Juca, do nazismo. E a gente se choca tanto, nossa, como os nazistas eram monstros. Mas no Brasil acontece a mesma coisa, acontece a mesma coisa até hoje. Lembra daquele deputado assassino da Serra Elétrica? Esse é o Brasil, meu. Esse o Brasil não mudou. O genocídio que nós vemos hoje é uma continuação de algo que estava ali, sempre esteve. Em algum momento a gente vai ter que encarar isso para ter futuro. O Brasil não mudou.